Música Buscar conhecimento e analisar a capacidade do uso dos solos é o trabalho que a Embrapa Clima Temperado, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, está desenvolvendo em Uruguaiana, distante a 634 quilômetros de Porto Alegre. O município tem como principal atividade econômica a uresicultura e a erosão é um fator que preocupa os produtores. Para isso está sendo realizado um trabalho, que tem como objetivo fazer um controle ambiental mapeando os solos da região. Música Nesse trabalho a gente pretende fazer mapas de forma de relevo, solos e capacidade de uso da terra. Tem se constatado que os solos estão inseridos num contexto geomorfológico que engloba planícies baixas, planícies sedimentares quaternárias, lombadas e pede planos já mais elevados e mais erodidos. A gente vai levar em conta as condições do solo por si mesmo, as condições chamadas intrínsecas do solo, as suas condições inseridas na paisagem, como fazendo parte de um ambiente, e como esse ambiente deve ser manejado, é o que se obterá a partir dos relatórios e mapas que serão gerados a partir do trabalho. Música A região de Uruguaiana é rica em pedra basáltica e arenito. E a geologia é um estudo fundamental para o conhecimento dessas formações rochosas. Nós estamos aqui então, num desses platôs aqui da região de Uruguaiana, uma região mais elevada, com altitudes de cerca de 100, 140 metros. E nós temos aqui na região então, a presença de afloramentos rochosas. São escassos, porém, representam a rocha original da região aqui, no município de Uruguaiana. Essencialmente aqui nesse afloramento nós temos rochas areníticas, ou seja, são arenitos, depositados essencialmente no ambiente eólico. Rochas que predominam na região são as rochas basálticas, porém, nesses topos, nessas partes mais elevadas, nós encontramos esses arenitos. Um fator importante então, da presença desses arenitos, é o tipo de solo diferente que vai se formar, em função justamente da composição diferente entre um basalto e um arenito. Um basalto, essencialmente, é uma rocha vulcânica, ou seja, é um extravasamento de lava, e um arenito é uma rocha sedimentar, similar aqui às areias formadas em um deserto, que depois de milhões de anos são compactadas e viram rochas. Só que as rochas aqui da região de Uruguaiana têm idades em torno de 200 milhões de anos, ou seja, essas rochas aqui surgiram, ocorreram, se formaram aqui em 200 milhões de anos, e a partir daí, a transformação dessas rochas é que produziu os solos aqui da região, que a gente vai ver na sequência todos esses solos aqui do município de Uruguaiana. Aqui nós estamos diante de uma situação típica de encosta, o início das encostas da formação da bacia hidrográfica, onde nós temos um solo relativamente pouco espesso, em que o horizonte não ultrapassa 20 centímetros, como se pode verificar aqui, e o material a seguir já é um material de rocha, de basalto fragmentado, é um solo de boas qualidades do ponto de vista da fertilidade, o que demanda um certo cuidado em razão da sua profundidade, que não é muito grande, e que, como se pode ver na paisagem, a área não é exatamente uma planície, mas são encostas com baixa declividade, mas que mesmo assim não garante que, se não for bem manejado, não possa haver processos erosivos. A região apresenta um solo característico, que inclusive recebeu o nome de solo uruguaiana. Bom, nós estamos aqui em uma situação diferente da anterior, em que nós temos um solo em uma situação de topo, e que caracteriza a unidade de solos de maior ocorrência na região. É o solo em relação ao anterior mais espesso, mais profundo. A gente observa aqui que, embora em algumas partes o material originário apareça mais próximo à superfície, mas como característica geral da unidade, esse material originário está mais abaixo. Ele possui uma cor escura, com maior quantidade de matéria orgânica, muda aqui para uma cor mais clara, aqui onde está o martelo, com um ambiente no perfil, com concentração de carbonatos de cálcio. Segundo os pesquisadores, o manejo inadequado dos solos gerou sérios problemas erosivos, que podem comprometer a economia do município. Bem, nós estamos aqui numa lavoura de arroz, no município de Uruguaiana, onde ela está sendo preparada para o ano que vem. Entre os tratamentos, entre os tratos necessários para a confecção dessa lavoura está o sistema de irrigação. Nesse sistema de irrigação, que a gente tem notado que existe um processo erosivo numa determinada execução do problema de irrigação. Ou seja, são construções de taipas que transferem água verticalmente às marachas que têm a mesma cota. Com isso se somam todo o processo erosivo do potencial que a encosta possui. Fundamentalmente, a questão se prende ao manejo desses solos. Se bem manejados, se bem cultivados, eles dão excelentes respostas e a produção não deixa nada a desejar em relação a outras áreas. Até pelo contrário, são os solos que normalmente dão excelentes produções. Uruguaiana tem, talvez, um dos municípios mais próprios, uma agricultura desenvolvida. Porque ela só apresenta planícies, planícies, pene planícies, que quer dizer quase planícies, e pede planos altos, que são planícies elevadas. Então, com isso, o processo agrícola pode ser, como já está, altamente desenvolvido, né? Que é um dos municípios mais desenvolvidos em uma agricultura intensiva. O objetivo final desse trabalho é fazer com que os produtores e os órgãos públicos continuem desenvolvendo ações, para a preservação do meio ambiente e também para melhorar o manejo dos solos.